Olha só quem que tá aqui mano, chega aí rapaz, vou servir um líquido aqui pra nós dois né, pra nós todos né E bora que o vídeo de hoje vai tá insano com o cabelo na régua hein Ó, cortei rapaz, bora pra lá Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso aqui, o canal O canal mais amado da família brasileira né Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o likezinho, bora bater 80 casinhos inscritos mano, tão junto E hoje vamos fazer o que velho? Hoje vai ser a batalha dos mil, o que que eu vou fazer mano? Gates of Olympus 1000, lembrando né, lançou, quem tava perguntando o Gates of Olympus 1000 Lançou aqui na Drip, na Jet, na Stardust, na Fresh, tá ligado? Lançou nas plataformas, lembrando que o primeiro comentário tá fixado, tá ali, só usar código Pessoa E hoje vamos fazer a batalha do Gates of Olympus 1000 contra Starlight 1000 Vamos ver qual das vezes vai pagar, eu vou comprar um bônus nele E se não pagar ou se pagar, eu vou comprar o mesmo valor na 1000, beleza? Vai ser isso Bora lá, mano, tem que me desculpar né galera, que ontem não teve vídeo né Por que galera? Porque eu fui cortar o cabelo, perdi a hora, demorei Daí fui tomar uma coroninha, tá ligado né, já não consegui gravar Mas quem tava me acompanhando lá no Instagram, mano, fiz uma caixinha de perguntas, respondi vários de vocês Quem não me segue, já me segue lá, PS Patrick Souza E é isso mano, não, da hora, tava da hora, fiz umas respostas, uns videozinhos Já mostrei a minha árvore de Natal, mano, bora lá PS Patrick Souza E Gates of Olympus 1000, vamos começar com um bonuzinho aqui de 300, velho Compra um bônus de 300, se pagar ou se não pagar, eu compro o mesmo bônus lá na neta do véio do raio 1000 Temos com 6k de banca né, coloquei aqui na drip Vamos ver com quanto a gente vai sair nessa brincadeira, gente Eita nóis, bora 1000 O que que eu queria que acontecesse, mano, eu queria só que aparecesse na tela Esse 1000 aqui do Gates of Olympus Só isso, só que apareceu um grupo aqui na tela, não precisava nem conectar, velho Tá, até agora tá, é o véio do raio normal, né, ó, não pagando Eita Anelzinho do chat Não conectou Mas cadê o multiplicador, mano, isso que eu fico puro Tá, sim, xizinho Esse era o véio do raio que era pra vir mais multiplicador Ó Um azul verdinho Opa, 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 tá querendo, sei lá 13, xizinho 13, xizinho Já foi Tem 4 girada, hein, mano Eita, aí Eita, aí Eita, agora não conectar nada E esse é o véio do raio que fala, né Nossa, aí é ruim Aí é ruim, mano Primeiro bônus Já pagou 99, bônus de 300, né, galera Vou dar, comprar o bônus de 300 E vou Dar 30 girada com a bete de 10 Só pra ver, vai que, né Finalmente no giro, galera Pelo menos a primeira vez que eu joguei no giro Foi que ele pagou Vai que, né Vai que dá uma conectadinha monstra Caiu 1000x Eita Como é que tá É Azul Ó Ó Conecta mais, né Tá Vermelhinho, vermelhinho Dá pra ir Nossa, por um, véio É 45 Opa Mais um esqueleto é um bônus de 1000 Mais um esqueleto é um bônus de 1000 Não tem coragem de mandar, véio Não tem mesmo Tá Tá Vem um 1000x agora do nada, então Cai um 1000x do nada, véio Eita 3x ele, mano 3x é um ele, mano Tá Vamos acabar essa girada aqui Vamos comprar um bônus de 300 Na neta do véio do raio, né Na netinha 1000 Vamos ver qual dos 2000 Vai pagar mais A gente ia conectar o anel ali Tá, agora a gente sai daqui Ó Já tá aqui do lado Já tá do lado No jeito Vamos ver, né Vamos ver Se eu começar a ripar tudo Eu pego e vou em outro slot Nossa Quem que assistiu o vídeo passado, mano Olha a cagada que eu fiz Só de eu ficar no lucro Naquele Não 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 ficar no preju Naquele vídeo, ó Na verdade Porque Não, não fui no preju, né É Hoje eu tô mais consciente Vamos na manha Encontrei só Ter casinha aqui também Ó Já começou a brecar Você tô torto na cidade Lua 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 Já temos 10x Tem mais 10 Ó Já temos 14x Temos mais 10 giradas, mano Pagar mais que o outro vai pagar Peraí, galera Peraí 19x Já tá querendo Uma coisa Mas ela tá querendo soltar o Coração Coraçãozinho Boa Vamos Não, aqui pagou, hein Conecta Nossa, mano Azul Azulzinho Amarelo Isso Mais 5x Amarelinho A luazinha Agora Nossa Pagou muito Pagou Opa 1.200 Mano Fala Olha só, mano Disparado Melhor Do que o véio do raio Meu, mano Tá, por Véio 6 Nossa, véio 1.300 Primeiro Bonuzinho De 300 Pila Tá bom Ou não tá bom Pega esse 6 Agora Conecta Com o quê Olha aí 29x Véio Mano Dá pra dar Uma Uma conexãozinha Olha aí E agora Desligou Ah, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Rapaz 1.563 Comecei uma banca Com 6k Já temos Com 6 e 9c Só isso Que eu tenho Pra falar Pra você Ah E vamos Dar, né Fazer a mesma coisa Que eu fiz No véio do raio Vamos dar 30 giradas Com a bet D10, né Vai que vem Um bônus Também Aqui, ó Vai que eu Seja o dia Da Starlight Meu Tá Mano Mais uma coisa Que eu aprendi É não jogar No véio do Ou jogar É, não sei, né Que eu recuperei Foi lá No véio do Bú, né Mas uma coisa Que eu aprendi Ah, uma coisa Que eu aprendi Foi não Jogar Olhar Muito bem A bet Que tu tá Comprando Bônus Gente passada Eu comprei Um bônus De 1500 Sem querer Véio Pra comprar Um bônus De 300 Ali Comprei De 1500 E ainda Perdi No bônus É, e no giro Não, no giro Não tá legalzinho Não É, já Deu uma Pipadinha Agora vamos Lá pro Gates 1000, né Gates Esse Gates 1000 Não tem quase Nada de diferença Né, do Gates Normal Imagina se Aparecesse Véio Eu só queria Que aparecesse Na tela Agora o que eu vou Fazer, ó Bet D12 Vou dar 30 giradas Aqui Nessa rodada Rápida Ó 30 giradinha Tá Dá aquela Conectada Mano Quem gira Com a bet D12 Ninguém, véio Tá gravando Tá gravando E o MULK Ó Agora se viesse O MULK Ia ser legal Mas não vem, né Comprar um bônus Agora de Quinhentão Olha Ele fala Rapaz Olha a vozinha dele Tá Imagina devagar, hein Tem que botar no turbo Ó Agora Porque eu vi um Opa Bônus NEMI 200 Não viram? Nossa Mano Última 10 girada No turbão Turbão Mano Cai um meu Fiz Véio Não precisa Nada Ó Tá Mãe Mensagem Sumiu Tá Velho Bônus D500 Aqui ó Só Deixa eu ver O que estão Me mandando Aqui, né Tava vendo A mensagem Da mulher Mano Bônus D500 Pila Aqui Bora Lá Bônus 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 Mano Já voltei pro 6k Olha como é fácil A gente voltar Se não pagar nada Esse aqui Eu já tô no prejuízo De novo Depois de porrada 1200 Lá Olha Mas esse véio aí É um lazarento Mano Essa sensaçãozinha Podia dar bom, né Pegar em 10k Zinho Desceito A 10k Tá E a corrente Do novo O jeito é fumo, hein Olha aí, ó Vou falar Eita que toma Um líquido sagrado Nossa, não conecta, véio 40 fila Voltamos aí Pro nosso 6k inicial, véio Vamos voltar lá pra mil Agora Vou fazer a mesma coisa 30 giradinha Modo Rápido Aquele, né 20 giradinha Modo rápido Depois mais 10 Modo turbo Vamos ver Vamos ver se Back De 12, né Aqui, ó Link Vai que conecta Ela pelo jeito Ela tá querendo mais Depois eu como vou De 500 Se não pagar Eu acho que eu vou No lugar do raio Normal, véio Não, eu vou no Velho do raio Mil Olha, 120 Ah, as conexão É monstro Ainda Tirando E aí Não vou Vim de 1200, né Ah, parça Aqui, ó Brau 1000x Toma Imagina 27x1000 É que dá Pra ficar feliz Por um, véio Por um Agora 10 No modo Tudo Não vai adiantar De nada Pra ele Só Tô Vendo Azul Nossa Que tá De azul, hein Coração Para Que se Apaixon Conector Ali Caiu Beleza Amarelinho Agora Vermelho Cai, será Não É, rapaz Eu tenho Que comprar O giro Não Tá legal Não Então a gente Faz o Aqui, ó Vem Faz a Mesma Coisa Vem Que tem 500 Comprar 3 Pagar De novo Véio Segundo 300 Pagou Muziquinha Ó Já Lança O Raizinho Ah 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 Celestial Lens Ah 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 Que legal Mas acho Que não Vai Pelo Jeito Não Vai Continuar Conectando Não Continuar Vindo Raio Que nem Passado Vai Ali Ah Lua Agora Beleza Chama Na Lua Lua Luzinha Uma Luzinha Uma Uma Luzinha Não Era Luz Então Eu Luz Eu Luz D500 Hein Bônus D500 152 É a batalha Do quem mais Dá prejuízo É a batalha Dos piores Slots Mano Agora Eu vou comprar O último bônus Aqui Em cada um Bônus De mil Em cada slot Se não pagar Eu vou comprar Outro slot Aqui Nenhum Dos dois Pagou Hein Podia Podia Vim Agora Né Podia Milzão Tá Né Né Nossa Aquilo Não vai Apagar De novo Mentira Que ele Não vai Apagar De novo Meu Deus Céu É o slot Que não conecta Nada É Pelo amor Quase a metade Quase a metade Quase Quase Onde De mil Para o Quase Pensa Agora Vou Dar Mano 20 Girada Com a Back D20 Só Para Vai Que Pegar Um Dois Mil Tô 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 10 Quase Mas Vocês Tão Tão Ligado Tudo Vai Acontecer Né DO Nada Aquilo Pode Vir Tentou Porrar Dez Mil Como Que Do Nada A gente Pode Mano Esse velho do raio não existe, não existe, não tem Vamos comprar um bônus de mil agora na neta mil aqui Ou paga ou não paga Se não pagar, eu vou comprar um bônus de mil no velho do raio normal, acho Ou de 500, não sei Dá pra comprar bônus só de mil a partir de agora, né? Ou a gente forra ou não paga nada, não sei Bem, mas se não pagar a gente já vai pra 3 e 400 Bora, mano, eu sempre, nunca, nunca duvidei da tua impossibilidade de pagar Já tá ruim, já não tá legal Como é que pode, velho? E o raio? E o raio agora? E o raio? Isso, boa Oi Tá bom Nossa, 148 mil na conexão Se tivesse uns 5x aí, já era quase 2 mil Já era quase mil 140 Oh, minha filha Nossa Tá um verdinho, verdinho Tá Coração, coração tem que conectar Tá um retrigger Ganhou mais uma skinzinha aí, pô Ficou com dó de mim, né? Minha filha ficou com dó Ah, toma mais 5 aí pra tu perder Tá Duas Mano, mas a neg tinha rouba mesmo Senão não tem que falar Eu acho, né? Se bem que não pagou nem Tu velho do raio pagou agora Ó E aí Olha isso Agora, amarelo e verde Amarelinho, amarelinho e multiplicador Vamos Tá Quem pode vir agora? Nada Legal Pagou mais Pagou mais que o velho do raio Felicidades 531 quilos Agora, vamos dar as 20 giradas, né? 20 giradas é que o abrigo devido Mano, se a gente pegasse o mundo dos dois Eu podia Fazer a boa Tão brilhante Cometa Blast Mano, não consegui nem ver o multiplicador Acho que caiu um 10 giradas, né? Tão rápido que ela some Bora, né? Vamos conectar o meu x-1 também Esse aí é outro Esse meu x-1 aí é outro que eu nunca vi na vida Olha só como ele é bonito Eita, mano, velho Já não pagou Nossa, velho É a batalha do que menos paga Como é que pode? Velho, eu vou comprar mais um de mil Mano, impossível que não vai pagar nenhum Esse gate mil não vai pagar nenhuma vez, velho Não é possível, velho Não é possível Ele vai pagar, velho Ele vai Mano, essa banquinha Tô ligado Mano, eu tô arriscando demais, né, galera Sei que eu tenho que dar uma controlada Só que Tá ligado, né? Vai que a gente estoura a boa Mas É o dinheiro que não vai fazer falta Pra mim agora, mano Então por isso que eu coloco aqui Não sei ludo Também achando que Pra botar mil pila Dois, seis mil pila aí Vai Forrar o mundo Ou vai, sei lá Ai, ai Vamos de mil, hein O cabelo ficou grande ainda, né? Eu falei pro cabeleireiro, velho Não corte esse cabelo Deixa ele Só faz aqui De boa Tem uns cabeleireiros que Só tem que cortar o cabelo mesmo Eles atoram o cabelo Nossa, não Não tá apagando A última Pra fazer a boa, então Ixi 50x, então 1000x agora Anel, anel Dois anelzinhos Dois anelzinhos Dois anelzinhos Cadê o raio, que desgraçado Mas é um lazareto Olha só, velho Ah, não, não Pelo amor Mano, vamos no normal Já era Ou pago ou não pago Pelo amor Que que eu também Eu vou ir nos que menos pago, né? E eu quero o que? Ó, essa é a diferença Que ele não fala, ó É o velho do raio Sem armadura e sem voz Ó, bons de mil, mano Bons de mil Faz a boa pra nós Aquele anelzinho do chat Boa Raio Ó, cinquinho 5x Já deu, ó Melhorar Melhorar aqui, hein? Tá Raio já? Aquele raiozinho Pra dar aquela salvada, né? Ô, meu filho Amarelo, amarelo Amarelo, amarelo Ai, já solta Já manda Anelzinho do chat aqui, Raio Ó, meu irmão Tá, 10x pra nós Ó, aqui vai pagar mais pro outro, meu irmão 5 giradas Dá pra pagar pelo menos mais que o bônus, né? Damos Olha como o boneco 606 Agora o que a gente vai fazer Vai na Starlight normal, tá? Cadê Starlight normal? A gente foi no velho do raio mil Na neta mil Na neta no velho normal Agora nós vamos na neta normal Pronto E rezar pra que ela faz Bom demônio, velho Mas tá complicadíssimo Devagar Ó, já começou com 5 vinhos Dá ele Ó Já manda outro Pô Experenciado quando começa com 5 Tá Já manda outro Já manda outro Já manda outro Já manda outro E aí E aí E aí 10x tem 9 giradas Dá pra pagar aí no mundo Só querer Pronto Amarelo e raio Raio Raio, raio, raio Esse, esse aqui Ó Esse Isso 100 Vamos Só conecta mais Isso, isso Vamos Raio, raio, raio Mais raio Raio, neto do raio Boa, boa Boa, boa Pagou o bônus Olha, fala A neta é a única que Dá uma salvadinha ainda Boa Nossa 50 Já vem o raio Bora Já manda o raio Já manda Já manda Manda esse raio Vai Vai Né 10x 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 O que eu vou fazer Eu vou ir no banheiro Já volto Voltei aqui galera Mano Que que eu vou fazer Qual Mano Não vou ir Será que eu volto No velho do raio Com mais um D.M.U. Mano Todos os bons Ele não pagou Mano Todos os bons Esse gate 1000 Não pode tá quebrado Assim Ou pode Não sei Eu vou colocar Minha câmera Aqui em cima Acho que vai dar sorte Ó Olhando Pra vocês Olha só 128 Bônus de mil Mano Olha Bônus de mil Bônus de mil Mano Quinto bônus Ele tem que pagar Mais que o bônus Ó Já lança 1000x Aí Vermelho Vermelhinho Ombuleta Vermelhão Cadê o raio Cadê o raio Que isso aqui ó Não 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 Existe Raio Nesse jogo Mano Algo Vai Algo Marego Marelinho 4x Tá Não Esquece Mano É que ele vai pagar O mundo Tem como Não pagar Não Ó 5x Já conecta o que? Nada Tá Beleza Já temos 9x Ó Pega 2x Toma 3x Ó Tá Ó Tá querendo 14x Já dá Pra fazer a boa Duas giradas Ele não vai acabar Aqui né Com certeza Não vai vir um raio Agora né Vai conectar o copão Aqui Vim raio né Brincada É brincadeira Negócio desse Mano Calma lá Vamos ligar Vamos ligar Esse dupla aposta Aqui Ó E o raio Coroa e raio Se ele pegar um bônus É um bônus É um bônus De 3.200 Tá vendo Tá esperando Ele vai Ele vai O que? Uma hora Ele vai soltar Ele vai fazer a boa Não tenha dúvidas disso Ou tenha né Porque olha Nossa senhora Nossa senhora Me dê a mão Ó Um raiozinho agora Ia fazer a boa Mas não só Ó No dedo Na categoria Aqui ó Ó Uma girada Ó Imagina Um puletinho e raio Olha Só se viesse Não vem Não vem Ó 48 Qualquer raiozinho Já ia fazer a boa Véi Mano Vou comprar mais um D.M.O. Aqui Eu sou um animal Eu sou um animal Mano Mas é isso que acontece Nossa Tô fazendo cagagem Me perdoe aí galera Mas Eu tenho que mostrar A realidade Aqui Com vocês O que eu faço Ó Mano Se esse Esse aqui Não pagar É sempre assim ó É sempre assim O cara que é babando Não sou igual vocês galera Hoje 10 10 10 O que eu tô falando Ô coroa Opa Não tem coragem né Mano 9 girada O raio velho É só isso Que tudo Não Ele só tem que fazer uma coisa Que é lançar De bendito raio aí Tá faz a boa agora então 4 girada Dá pra pagar Dá pra pagar uns 5 mil aí É só isso É muito do ruim mano É muito do ruim mano É muito do ruim esse lote aqui Não tenho que falar Agora eu venho aqui, ó Mano, vamos jogar no slot que paga Vamos jogar no slot que paga Um minuto de silêncio agora, galera Deu, passou, mano Vamos, vamos Olha aí, é essa tela que eu quero aqui, ó É essa tela que eu quero, mano Caralho, olha isso Eu não tinha visto isso aqui, não Peraí, tá Mano Mano, agora É agora, mano Pronto, agora vocês vão ver o slot aqui Que vai fazer a boa pra nós Hã? Pô, não é alto, mano Toma Calma, calma Calma Ó, ó Já veio o retriga Já veio o retriga Calma lá, calma lá Mano Eu sei que tu quer Os poderes do 50x agora Melancia 50x 50x Ô, mas tá querendo, velho 200, 300 Tem 10 Tá, 12 vizinho Ó, ele tá querendo, mano Tem sequinho ali E o multi Mano, hoje o vídeo foi o vídeo inteiro perdendo Agora eu tenho que fazer a boa, ó Tá 50x 50x Eu falei Eu falei que ele ia vir Calma Ó, óh, óh, óh Nãopresa Eu falei Eu falei Eu falei que ele vinha Toma Tá, 2030 Ainda não Tá, calma, calma Vamos, vamos, vamos Já veio outro 100 agora 6x então Mentaliza Ô, o re-triggerzinho de novo pode ir pro dia 20 Tá Nossa, fora que nós não recuperemos nem metade Tá Vamos, vamos Último agora pra... Nossa, IGN Tá, mano, 2.660 O que que eu posso fazer, velho Mano, vou comprar um bônus Mais um bônus de 600 aqui E é isso É, vamos ter perdido aí 4.000 Mas... Opa, opa, opa Vamos recuperar tudo agora Bônus de 600 vai pagar 4k Vai, vai, vai Aquele 100xzinho Aquele 100xzinho que tu sabe Só tu sabe, meu Querido e amado Sinti bonanza Nossa, agora não conecta nada aí Entrei Nossa, agora não vai É que depois ele pagar, né? Não vai pagar de novo Não vai pagar de novo E aí E do nada, e apareceu um 100x É, galera E agora, será que eu paro aqui, mano Ou eu meto louco Eu acho que eu vou parar, galera 2 mil, é Mano, eu vou dar uma última atacada aqui, velho Vamos ver, vamos ver, mano A última, a última Eu não vou nem sair, mano Eu vou colocar vocês direto no slot aqui, ó Esse mesmo, rapaz Olha, respeita a transição Mano, eu não vou nem Comprar bônus nem nada Ah, vocês estão ligados que os bônus comprado no BigBest Não paga nada Só isso aqui, ó Ou a gente recupera tudo, mano Ou esquece, bônus é 5 mil 50 giradas É isso 3, 2, 1 Foi Peguei, peguei Caralho, velho Ó, eu falei, mano Temos um potencial Aqui, de uma Mano Olha o tamanho dos peixes É só de querer, mano Só não Tá ligado O que você tem que fazer, né BigBest Cadê o pescador, mano? Não, ele não vai fazer isso Já sei que ele vai fazer Ele vai aparecer uma vez Só escuta o que eu tô falando Vai aparecer uma vez Um peixe nem nada Tipo, um peixe nem sem pílula Nenhum peixe Dá pra ver Ó, dois Opa, opa Calma lá Me enganei Me enganei Tá, dois mil Dozentos e cinquenta Dá pra fazer a boa Ah, dois girar Podia vir agora, né? Podia vir mais Quatro, ele é Já é Ah, mano Mas deu uma leve Recuperadinha, hein? É Dois milzinhos Dois milzinhos Mano A gente que tava com A gente que tava com Dois mil Já recuperou Três setecentos Recuperou um pouco mais da metade Será que tem como pegar outro? Nossa, velho Vou descer com o mil, velho Se ele pagasse Nossa, o potencial que tem Será que pode vir outro? Mano, vou baixar A bag pra quarenta e cinco Só pra ser uma bag diferente Pra vir um bônus Até três K, velho Conseguimos fazer mil pilas Já tá bom Peguemos, peguemos Peguemos Oxe, não decepciona agora, velho Mano, quando ele quer É vir um bônus Nossa, lindo Lindo, lindo Calma lá Mil novecentos e oitenta Eu não gastei nem Velho Foi o lucro daquele bônus passado Mano, olha o potencial Pessoal Mano, ele vai pagar Ele vai Mano, esquece aqui Temos rico Mano, dá pra recuperar tudo Dá pra recuperar tudo Bora, mano Olha o tamanho dos peixes Tá, faz a boa Eita, agora Faz a boazinha pra nós Só mais umzinho, velho Só mais um Mas ele tá Ele tá miserável, velho Ele vem um só Uma vez E paga dois mil Imagina se a gente tivesse comprado o bônus Ô, mas tá legalzinho, hein Vou Nossa Agora o que eu vou fazer Vou baixar um aqui E vamos tentar pegar o bônus de 40 Agora dá pra gente girar até 3k Nossa, recupereu quase tudo, mano Dá pra ir Mano Bônus de 4k agora, ó Pra vocês, ó Ó Mentira que vai Vem, vem, vem Fazer que nem os caras fregados Mano 4 3 2 1 Na próxima agora Peguei um bônus Tá, calma Mano Mas tá Os 5 Tá ótimo, hein Duas giradas, então Pra tu vir agora Bora Peguei um bônus Mano É isso Chega, chega O vídeo inteiro perdendo E agora deu uma recuperadinha aqui É, nós íamos sair com Quantos mil? 4 mil de De preju Conseguimos recuperar Do nada No Big Bad Velho Mil pila de lucro Pra mim é uma vitória Isso aqui Nossa, ter conseguido Mil pila de prejuízo só Então é isso, galera Já era Chega, chega Hoje o dia não tá Legal É melhor a gente parar Uma vez Ou começou a ficar bom agora Não, calma, calma É isso Tamo junto Amanhã é outro dia Amanhã a gente continua E é nóis Um queijo Uma melancia Uma bachada muito grande Amo você E não se esqueçam E me entrega lá no Insta também PS Patrick Souza Que eu tô postando direto lá É nóis Falou Põe bem Tchau 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 Tchau